Eita, meninas, ela não deu o alerta, o ET chegou, bora se esconda. Eita, meninas, ela não deu o alerta, o ET chegou, bora se esconda. Ai, que delícia. Eita, meninas, ela não deu o alerta, o ET chegou, bora se esconda. Eita, meninas, ela não deu o alerta, o ET chegou, bora se esconda. Eita, meninas, ela não deu o alerta. Eita, meninas, ela não deu o alerta.